A professora é agredida por aluna do EJA dentro da escola no município de José de Freitas na última terça-feira. Após a agressão, ela fez uma ameaça de morte à coordenadora da escola. A aluna, que já foi acusada de homicídio no ano passado, foi presa por policiais civis. Em Paulistana, no sul do estado, homem é preso com documentos falsos. Ele se identificava como procurador federal, deixando a população desconfiada. O suspeito e toda a documentação foram apresentados à Polícia Civil de Paulistana. Ex-presidente de um partido político em Floriano é flagrado por câmeras de segurança agredindo um homem. Segundo informações, o homem agredido é morador de rua e não se sabe ao certo o que originou as agressões. Mesmo com muitas pessoas ao redor, ninguém interferiu enquanto o homem era agredido.